Olá da Mundo de Afecto família. Bem, mais uma pessoa afetada pela grande distorção deste mês que é o Puff Daddy. Este mês tivemos três pessoas afetadas, que era a Lady Gaga com algumas mãos. Tivemos também o Prince William afetado pela distorção, onde ele agora é bairro, porque ele estava em um evento de casa, e depois desse evento de casa, ele começou a bairro como a bairro, como um homem. E nós tivemos ontem que Condoleza Rice, que foi a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. O que aconteceu com Condoleza Rice? Bem, ela foi a 66ª Secretaria de Estado dos Estados Unidos. O que aconteceu com Condoleza Rice? Bem, ela foi claramente com a bairro de ontem. Ok, quando eu mostrei esse vídeo, mas esse vídeo foi há 15 dias. E hoje nós temos aquela distorção que vem mais de um mês atrás, que é sobre o Puff Daddy. Você conhece quem é o Puff Daddy. Então, Puff Daddy, você conhece, mas você não conhece o Puff Diddy. Am eu certo? Ok? Você nunca ouviu sobre o Puff Diddy? Ou o Puff Diddy? Ok, a principal evidência que o Puff Daddy foi afetado pela distorção é o Puff Diddy. Ok, o Puff Diddy? Ok, o Puff Diddy não é o Puff Diddy mais. Depois de ter três Grêmios, o Puff Diddy, ele lançou o Notorious B.I.G. e ele e Dr. Dr. Drie, eles são os nomes principais das músicas da música de rap, das raças da música de rap. Ok, então como um homem como o Puff Daddy, com três Grêmios, pode mudar o nome dele para o P Diddy. Puff Daddy como Diddy. Você já ouviu de Diddy, que agora está no nosso jornal sobre Puff Diddy, não, é a principal evidencia de que há uma distorção sobre Puff Daddy, ok? Talvez essa distorção vem, o que está acontecendo em sua vida pessoal, vem de uma distorção de uma das músicas, de uma das músicas, e isso é como a distorção funciona, distorce, bends, não a matéria, mas a ideia é bendada, como se William foi bendado com um bairro, ok? Nunca, William nunca tinha visto um bairro antes, mas depois de um evento de casa, ele começou a usar um bairro, então, essas são as distorções, o que é a distorção? A distorção é que é um fenômeno inexplorável, sabe? Um fenômeno que ninguém sabe, você nunca ouviu, mas nós temos alguns signos de que esse fenômeno está acontecendo, isso é o que eu tenho a dizer, que esse é a distorção, um fenômeno que distorce a matéria, a base da matéria da matéria, então, Puff Daddy, é agora Didi, Sand Didi, você nunca ouviu de Sand Didi? Mas Puff Daddy, mesmo que você não conhece, Puff Daddy é um nome difícil da história da música, então, isso é o que eu tenho a dizer, que Puff Daddy se distorce, e eu me perguntava, para mim, é que é um efetivo Mandela ou uma distorção? Não, não é um efetivo Mandela, porque ele mudou o nome de Puff Daddy para Didi, mas não há razão para um nome multimilionário e eu gostaria de mudar o nome de Coca-Cola, ok? Então, isso é o que eu tenho a dizer, agora que Puff Daddy foi afetado pela grande distorção, e agora é Puff Daddy, e ele está em Jail. So, again, thank you very much.